Música Você não tinha me garantido a palavra no final da sessão? Na verdade, não garantiu? Vamos tentar falar no microfone, vamos ver se a gente consegue Pô, eu sou da segurança aqui da casa? Pô, você tá com medo de eu falar com o steve? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo? Cadê ele aqui pra encarar nos olhos? Encarar quem é que discorda dele aqui? A voz da população vai ser um ladrão Porque se não tem nenhuma autoridade aqui pra fazer o que eu tô fazendo Hoje eu tô aqui pra isso Um dia eu vou ser nomeado e eu vou poder, como deputado da minha opinião E não deixar aqui absurdos como esse Ocorro aqui a maior honraria do estado dada pro Stedley Música 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 Aí o pessoal fala, não, mas professor ganha pouco, policial ganha pouco, tudo bem, vamos aumentar salário? Aí chega o projeto do governo, é pra aumentar salário de fiscal do estado, o cara que já ganha acima do teto É esse o exemplo que a casa quer dar pra população? Vamos ver os salários dos fiscais que estão ali representando uma categoria doando pros deputados aqui dessa casa A média salarial dessas pessoas é de 24.900 reais Eu queria saber se você que tá em casa gostaria de receber um salário aproximadamente de 24 mil reais Esse nome eu faço questão de expor aqui, ó Vamos lá, ó Roberto Helou Sabe quanto este senhor retirou líquido no mês passado? 92.690 reais Porque eu sei que eu vou arrumar briga com muitos de vocês aqui Tem muitos outros nomes aqui que eu não vou perder tempo falando Mas saibam que de mim vocês nunca vão esperar outra coisa Se não coragem pra enfrentar, olhando nos olhos de cada um de vocês que receberam doação de campanha E agora vão votar sim nesse projeto promíscuo do governo Que aumenta salário pra quem já ganha acima do teto Muito obrigado Nós deputados temos direito a alguns absurdos, a meu ver, que são penduricários e privilégios A auxílio moradia, que eu não utilizo A auxílio saúde, que eu também não utilizo A auxílio creche, que eu também não utilizo A vale combustível, que eu também não utilizo A motorista, que eu também não utilizo A dezenas de assessores, que eu também não utilizo A 33 mil reais por mês De verba de gabinete pra gastar com o que bem entender Que eu também não utilizo E aí vem mais um projeto aqui Pra criar um privilégio Pra deputado alugar carrinho Pro cara andar bonitinho na rua Pô, o seu Zé da esquina quando ele vai pra um negócio Ele tem direito ao Estado pagar o carro pro cara? Aí deputado aqui que já tem direito a carro oficial Quer mais verba pra ficar alugando carro? Já tem 33 mil reais por mês aqui Quer aumentar ainda mais o privilégio? Pô, não dá pra ser educado com um negócio desse, cara Pede desculpa pra todo mundo aqui que você chamou de vagabundo Eu não chamei ninguém de vagabundo Pra quem é? Pra quem é? Calma, calma, o celular é mesmo Sem roubar o celular P*** com P maiúsculo Bando de vagabundo Bando de vagabundo Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Peloque! Gostaria de chamar a polícia militar Gostaria de chamar a polícia militar Que proteja o deputado PULCO Puta, cura, escutara Ponga, não tem problema Pけど'm P*** que isso? O que é isso? Eu quero mandar um recado aqui ó, pro João Doria, ele já mandou o projeto dos salários dos fiscais, aumenta custo pra quê? Pra aumentar salário de policial? Não. Pra aumentar salário de médico? Não. Pra aumentar salário de professor? Não. Pra aumentar salário de quem já ganha acima do teto. O cara tem a cara de pau de mandar um projeto desse aqui. O cara se elegeu falando mal do PT, chegou no governo do estado e ele tá fazendo igualzinho o PT. Vai lá e vai fazer agora o incentivalto. O projeto tem nome, o projeto tem nome. Quem votar sim aqui, tá votando sim para a Ocaoa e sabe disso, e sabe disso. Eu tô falando que eu acho injusto a minha mãe, que é professora da rede pública, pagar mais imposto que o senhor também aumenta o salário dos oito mil reais. Você acha certo um deputado ganhar mais quatro mil reais por mês pra gastar com o carro? É o pior aí não. Cadê vocês quando eu fiz o discurso na Comissão de Finanças contra isso e barrei o aumento? Eu não quero que você me apoie. Eu quero que você me apoie as ideias corretas. Vai morrer, velho! Vai morrer! Eu não tenho medo de vocês, não! Quero ver quem vai me buscar na rua então, ó! Vai morrer! Vai morrer, velho! Vai morrer! Vai morrer! A CIDADE NO BRASIL